Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como nós podemos utilizar emoticons, emojis nas células do Excel. Diretamente nós vamos usar então com fórmulas e também com formatação condicional bem passo a passo. Legal? E se você quiser aprender muito mais sobre o Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem uma formação completa do básico até o VBA, com 4 cursos de Excel e mais um curso PowerPoint e mais ainda outros bônus incríveis começando hoje, 10 vezes sem juros, emitimos nota fiscal para empresas, para pessoa física, sem problema, compra totalmente segura e acesso vitalício, tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Então vamos ver aqui como nós conseguimos colocar emojis dentro do Excel. Então, no nosso trabalho aqui nós temos uma lista e nós queremos colocar o emoji conforme a faixa de valores que nós temos. De 0 a 100 mil, de 100 mil a 150 e de 150 a mais, ok? Nós vamos colocar os emojis aqui. Então a primeira parte, como é que eu coloco os emojis nas células? Eu vou usar essa tabela aqui, essa lista aqui, como uma base para saber qual emoji eu vou utilizar para cada faixa de valor e aqui é onde eu irei aplicá-las. Então para isso você vai pressionar as teclas do seu teclado Windows ponto e ele vai aparecer automaticamente então a sua lista aqui de emojis, ok? Eu vou selecionar esse para o primeiro, de novo, Windows ponto, vou selecionar esse daqui para o segundo, clica fora, e Windows ponto, vou colocar o terceiro aqui então, tá? Poderia ser qualquer um, tá? Como você pode notar tem uma lista bem extensa que tem as categorias, né? E poderia ser qualquer um deles. A única questão é que eles ficam preto e branco aqui quando você trabalha com o Windows com o Excel desktop, tá? Se fosse o Excel online, daí ele não ia ficar desse jeito, ele ia ficar colorido assim como a gente vê nos emojis, tá? Então inclusive se você compartilhar, depois eu mostro para vocês, ele vai ficar tudo colorido, ok? Então como é que eu faço para aplicar aqui? Você pode usar o C, pode usar o PROC V, pode usar vários outros tipos de fórmula, índice correspi, mas eu vou usar o PROC V que fica bem fácil, como você vai notar. PROC V, abre parênteses, qual é o valor procurado? 79.950, ponto e vírgula. Aonde eu vou pesquisar esse valor? Então eu vou pesquisar esse valor aqui, nessa lista, e eu quero retornar esses dados que eu tenho aqui, F4. Então eu já seleciono a matriz toda, tabela de dados toda, aonde eu vou retornar esses dados. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero retornar? Coluna 2, coluna do emoji, tá? Ponto e vírgula, e procurar aqui, esse é o truque, procurar intervalo. Você vai procurar correspondência aproximada, e não correspondência exata. Por padrão, a gente utiliza muito PROC V com 0 aqui no final. Nesse caso, nós iremos colocar VERDADEIRO ou 1, porque ele vai pegar um aproximado, o valor mais próximo, né, o valor exato, ou se não, o valor mais baixo, mais próximo dele. E é isso que a gente quer. Fecha o parênteses e dá um ENTER. E ali a gente já achou. 79.950 é abaixo de 100.000? Então ele vai pegar esse valor aqui. Abaixo de 100.000, 163.000. Acima de 150.000. E daí ele coloca esse valor, tá? Aqui é 149.542. Ele chegou quase em 150.000, então ele vai ficar aqui ainda, porque não é 150.000, ok? Se for 150, ele ia aparecer aquele valor E. Eu posso copiar e colar a fórmula direto, e como você pode notar, ele já coloca a figurinha, né, coloca o emoji, o emoticon aqui, automaticamente para você, tá bom? Então, se fosse várias linhas, também pode utilizar com tabelas, não tem importância nenhuma. Vai funcionar perfeitamente, tá bom? Outra forma de você usar isso é com formatação condicional. Aqui eu estou utilizando uma coluna que vai nos utilizar, vamos servir, como apoio para colocar as imagens, tá? Mas aqui eu vou colocar nos emojis diretamente, dentro da formatação. Nota que nós não temos aqui uma coluna auxiliar, nós iremos colocar junto com o valor, tá? Então eu vou pegar os emojis, pode copiar e colar eles, não tem importância nenhuma. copiar e colar, botão direito, valores, ver que ele trabalha exatamente como texto, tá? Exatamente como o texto de uma célula, isso aqui funciona. Inclusive as cores você pode mudar aqui, ó, sem problema nenhum. Claro que não vai ficar igual, né, o emoji, o emoticon lá, mas ele permite você fazer isso aqui, tá? Então na formatação eu vou selecionar aqui, poderia ser uma tabela, sem problema, formatação condicional, nova regra. Aqui em nova regra, nós vamos selecionar aqui, nós vamos selecionar aqui, formatar apenas valores que contenham, o valor da célula está menor do que, menor do que 100 mil. Então se ele for menor do que 100 mil, vou marcar ele ali, formatar. E aqui na formatação eu vou selecionar em número, vou selecionar moeda, que é a forma como ele está hoje. E aqui no finalzinho, personalizado, eu vou colocar então o emoticon que eu quero, tá? Então eu vou vir aqui, personalizado, e aqui eu vou colar o emoji que eu quero, tá? Eu coloquei aquilo ali só como base para a gente saber. Porque é aqui que a gente vai colar. Windows e o Windows ponto, vamos selecionar qual é o emoji que a gente quer então. Pode ser qualquer um, emoticon. Vê que ele já ficou ali, ó. Perfeito? Então ele já vai ficar desse jeito aqui, ó, 79.950. E o emoticon que ele vai ficar vai ser esse aqui, tá? Coloquei espaço em branco também, ó, depois dele. Vou dar um OK. Ele já vai ficar. Vou dar um OK de novo. Perceba que ele veio aqui, então, formatou esses valores de moeda aqui, colocando emoticon no finalzinho. Agora a gente só precisa aplicar a mesma coisa para os UD+. Vou selecionar de novo. Formatação condicional, gerenciar regras. Vou duplicar ela, tá? Regra duplicada. Vou clicar nele. Regra duplicada. Editar regra. E aqui onde ele fala é menor do que I9, vou selecionar, então, menor do que 150 mil. Opa! 150 mil. Ok? Formatar. Mesma coisa no personalizado. Vou vir aqui mudar. Windows ponto. E vou selecionar essa carinha. Se eu não achar, eu pego outra aqui. Essa aqui. Legal? Então ele vai ficar aqui. Vai ficar desse jeito. Vou dar um ok. Novamente. Vou dar um ok para a gente aqui novamente. Tá? Eu vou colocar esse aqui para baixo. Tá? E parar se for verdadeiro. Então se ele achar um desses, ou você pode colocar para cima também, tá? Não tem importância. Então se ele achar for menor que esse aqui, ou for menor que esse aqui. Para ser verdadeiro. Vou aplicar. Ok. Tá? Então ele ficou desse jeito aqui, ó. Até 100 mil. Então ficou, até 150 mil ele ficou assim. Tá vendo? Acima de 100 mil. Acima de 100 mil. E ali os outros valores abaixo de 100 mil. E agora vamos de novo. Selecionar a formatação condicional. Gerenciar regras. Regra duplicada. E agora vamos selecionar então. Editar a regra. O valor da célula. É maior ou igual. Maior ou igual a. 150 mil. Já estava até marcado. Formatar. Vou vir aqui e vou apagar. Windows ponto. Vou selecionar de novo aqui então. Pode ser esse aqui. Perfeito. Vou dar um ok. Ok de novo. Vou passar isso para baixo. Vou dar um aplicar. E um ok. Tá? Então todos os valores que são acima de 150 mil. Ficaram desse jeito aqui. Perfeito? Como você pode notar estão dentro das células. Inclusive eu poderia vir aqui e mudar o valor. E ele automaticamente também já ia mudar aqui o emoticon sem nenhum problema. Perfeito? Então tá. Agora vamos ver como é que ele fica também no Excel Online. Para isso você vai vir aqui. Pode. Se você já salvou. Daí você pode vir em salvar como. Se você não salvou ainda. Você pode salvar direto. No Online. Você vai selecionar o OneDrive. Tá? E vai salvar ele com o nome que você quiser. Tá bom? Só clicar com o nome ali e salvar. Que ele já vai ficar disponível na internet para você. Perfeito? E pronto. Então eu vim ali. Cliquei em arquivo no OneDrive. Abri o OneDrive lá. E vim em abrir ali. E ele já está disponível aqui. Como você pode notar tem os emojis. Então ficaram aqueles com a fórmula que a gente usou com o Proc V. Né? Você pode notar bem bonitinhos ali. Todos coloridinhos, né? E também os emojis com a formatação condicional. Também ficaram perfeitamente do mesmo valor. Do mesmo jeito. Também funciona igualzinho. Perfeito? Então é isso. Ok. Então é isso. Ao longo desse vídeo você aprendeu como nós podemos colocar emoticons e emojis nas células do Excel. Em fórmulas. E também em formatação condicional. E vimos também a diferença entre o Excel Online e o Desktop. Que fica então preto e branco e colorido. Legal? E se você quiser aprender muito mais sobre Excel. Conheça o nosso método Domínio Excel. Onde você tem Excel básico avançado 1. Avançado 2 com matrizes dinâmicas. Lógica de programação e VBA. Um curso completo de PowerPoint. Você tem ainda bônus incríveis. E você tem acesso vitalício. Tudo isso com acesso vitalício. Você pode acessar do seu celular. O seu tablet, computador, computador da empresa. O seu computador pessoal. Ele não importa. Você vai entrar com o teu usuário e senha. E pode assistir de qualquer lugar. Cada um desses cursos tem um certificado separado. E é uma formação super completa para você decolar na sua carreira. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Um forte abraço. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.